E aí meu povo lindo, hoje eu trouxe um prato especial aqui pra nós, que é lá do Nordeste Aqui nós comemos assim, os temperos vão ficar tudo na tela Hoje nós vamos fazer aqui uma canela de boi Quando tu for no açougue, tu pede canela de boi encerradinha Certinha na posição que tu botar no fogo igual vai estar aqui Vamos aqui começando por os temperos Eu tô deixando tudo anotado na tela, que é pra não ter problema, entendeu? Pra tu fazer tudo igual eu tô ensinando Que tu vai ver, que tu vai comer A melhor canela de boi da tua vida Presta atenção, buta os temperos, igual eu tô falando Agora, tem os temperos que é teu gosto Tu buta do jeito que tu quiser, entendeu? Eu te aconselho tu botar teu gosto, porque Quando a gente buta o tempero, o gosto dos outros não fica como a gente quer, né? Então bora lá, pessoal Presta bem atenção do jeito que eu tô rifugando aqui, ó Eu tô rifugando o tempero do jeito que não tem como errar, entendeu? Se tu fizer desse jeito aqui, tu vai comer Tu vai repetir, olha aí que lindo, olha Do jeitinho que é pra tu cortar no açougue Manda ele cortar assim, ó Manda ele cortar as canelas, desse jeito aí que eu tô te mostrando, entendeu? Tu manda cortar assim, que é pra tu botar certinho na panela Quanto maior a panela, pra tu botar, melhor Entendeu? Que vai caber muito mais E olha só, não esquece Não esquece do limãozinho, entendeu? É a gosto também, mas eu te aconselho tu botar Porque ele vai dar um jeitinho assim Vai dar um sabor todo especial no bichinho Bota o like no vídeo Compartilha o vídeo E dá aquela força pra nós Deixa um comentário aí, entendeu? E que vamos comer Porque com a coisa que eu gosto de comer Eu tenho vários vídeos aí Eu tenho vídeo aí do Mocotó especial Vídeo do Mocotó que eu ensino aí Que não tem nem canto nenhum Então tu bota o dedo no like Olha, olha pra isso Olha pra isso Ai meu Deus do céu E aí tá só refogado, hein? Agora que nós vamos cozinhar esse trem direitinho Entendeu? O ponto de cozido é do jeito teu Por quê? Eu gosto de botar assim Porque se eu for cozinhar do teu jeito Tu não vai gostar Porque eu gosto que fique meio duro, entendeu? Eu gosto que fique meio duro Não gosto de botar pra esbagaçar não Que tira o gosto da carne, né? Então, não esquece Deixa o like Compartilha o vídeo Dá aquela força pra nós Entendeu? Nós precisamos muito Que o YouTube agora só quer saber de shorts, né? Então dá aquela força Compartilha o vídeo Olha Olha que delícia Olha só como ficou aí, olha Meu ponto é esse Mas tu pode fazer assim o trem, sabe? Mais mole Mais bem cozido Ou menos cozido Pra mim aí tá bom Entendeu? Veja o cálido Olha o cálido aí como ficou Uma delícia, rapaz Isso aí ficou uma delícia Olha Tu vai comer Que os vizinhos vai tudo pra tua casa pedir Não deixa os vizinhos ver não Se ver vai viciar E aí tu tá enrolado, hein? Não esquece Compartilha o vídeo Dá aquela força pra nós Tá aí os ingredientes Tá tudo na tela Não vou deixar no rodapé Vai ficar aí mesmo Deus abençoe Tá tudo na tela Tá tudo na tela Tá tudo na tela Tá tudo na tela